Gente, deixa eu falar outra coisa pra vocês, que eu queria pedir agora a vocês, né? Se puderem também, tá? Se puderem também. Ó, tô recebendo bastante mensagem, tem muita gente agradecendo, falando que tá... que os vídeos tá ajudando, né? Ajudando muito. Pessoas que nunca tocaram, tão conseguindo tocar, já tão até tocando em outras bandas. Só tem um agradecer, só tem um agradecer. Mas, gente, agora deixa eu falar uma coisa pra vocês. Pra fazer vídeo, demora, né? Eu vejo que tem muita gente pedindo, muito, 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 bastante, bastante vídeo pedindo. A gente sabe que demora, e tudo isso também tem um gasto, né? Pra mim gravar um vídeo, né? Eu tenho que ficar a tarde toda, né? Eu fico com duas luzes bem fortes, acho que não dá pra vocês verem. Tá aqui uma do lado, tá aqui a outra do outro. Bem forte, tem uma no teto também, pra poder clarear os vídeos. Tem um ar condicionado que fica aqui ligado a noite toda, né? Ou a tarde toda, né? Desculpa, fica ligado a tarde toda enquanto estiver gravando os vídeos. Então, toma muito o seu tempo também, né? Toma muito, muito tempo. Você tem que gravar o vídeo, tem que escrever o que é que vai falar, o que vai ser feito. Tem que ler as perguntas pra poder responder o que os parceiros, os amigos querem, né? Então, agora deixa eu pedir uma coisa pra você, de coração também. Se você puder contribuir com o canal aí, aqui no canal, com um real, né? Se você puder contribuir com um real, eu só queria um real de cada um, né? Se você puder contribuir, se puder. Não vai forçar a barra também, não. Se você puder contribuir com um real aí, pra ajudar o canal, pra manutenção do canal, né? Como tem muito gasto, tem muita coisa, tem muita coisa envolvida, né? Pra o vídeo chegar até você, tem um processo muito grande, demora muito chegar até você. E eu não queria parar com isso, certo? Eu não queria. A minha intenção é ter mais tempo, pesquisar mais assuntos, pra poder chegar até você e pra te ajudar. Que essa é a minha vontade, né? Eu tava até falando pra minha esposa essa semana, hoje eu não tenho mais vontade de tocar com artistas grandes, com fulano, ciclano. Eu não tenho mais isso. Essa fase já passou pra mim. A minha vontade é estar aqui com vocês, conversando no canal, né? Pra poder te responder, né? Eu fico feliz quando chega uma pergunta boa e eu posso responder e eu vou lá e respondo. Quando eu vejo que é muito boa mesmo e vai ajudar outras pessoas, eu prefiro nem responder, eu prefiro fazer um vídeo, né? Pra que essas pessoas também, como eu posso dizer, pra que eu compartilhe essa resposta pra todas as pessoas, né? Pra todo mundo, né? Então, se você puder aí contribuir com o canal, é uma ajuda, uma ajuda simbólica, né? Se você puder contribuir, um real só, não precisa mais do que isso, né? Eu vou deixar o número da conta aqui embaixo e na inscrição do vídeo embaixo aqui também, né? Conta da Caixa Econômica. Então, gente, se você quiser contribuir, né? Tiver um bom coração aí, quiser ajudar, né? Quiser me ajudar também, né? Que eu acredito, não tá me ajudando. Você tá ajudando a você, tá ajudando ao canal crescer, né? E tamo aí, tamo junto. Tamo junto, né? Eu não quero parar de fazer vídeo, né? Eu gosto demais de fazer vídeo, né? Eu gosto demais. Mas eu preciso também, gente, de uma ajuda de vocês pra que melhore o canal e faça vídeos melhores, né? Pra chegar até você. Se tá te ajudando agora, né? Eu acho que no futuro vai te ajudar ainda mais. Então é isso aí. Nesse vídeo eu tô só falando, né? Só agradecendo mesmo. Tô só agradecendo a vocês, né? Continue no canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, se inscreva, né? Convide seus amigos, deixa um comentário. Se gostou, vai lá, né? Dá um lookzinho, né? Deixa uma mensagem pra mim também. Se quiser me enviar alguma coisa, algum produto aí, né? Se for bacana, eu divulgo aqui no canal também. Eu posso divulgar aqui pra vocês, né? A gente conversa. Não tem nenhum problema, não. A gente se ajeita de todo jeito, ok? Então é isso aí, gente. Eu vou deixar aqui o número da conta aqui embaixo, né? Pra quem quiser contribuir. Não precisa ser mais. Um real só. Eu acho que já... Se todo mundo der um realzinho, já dá pra comprar uma lâmpada melhor. Já dá pra pagar uma conta de luz daqui, que vem alta também. Dá pra ajudar. Vai dar pra ajudar o canal. E você tá me ajudando e tá se ajudando também com tudo isso. Então, um forte abraço. Amanhã tem vídeo novo no canal, né? Vou soltar mais três vídeos com algumas divisões. Já umas coisas bem legais que eu acredito que vai te ajudar também. Então é isso aí. Um forte abraço mais uma vez. E fiquem todos com Deus. Valeu! Tchau! 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 Tchau!